A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério Alguma novidade? Ah, o homem não quer falar. E jura por todos os santos que não tem nada a ver com esses últimos roubos. Isso não é possível. Quando a semana passada, naquele apartamento de Copacabana, são nove assaltos misteriosos. Desculpe perguntar, mas nove assaltos em dois meses não é brincadeira, né? Em pontos diferentes da cidade. Mas não há dúvida de que, avaliado pelos processos, os ladrões são os mesmos. Mas ninguém sabe explicar como é que Pative entra nas casas. Ele entra aí, não faça feijadura. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Venha depressa. Acabaram de assaltar a casa do professor Rodrigues. Os ladrões entraram não sei como e acabaram de desaparecer. Como é que é? Olha, minha senhora, fale com calma. Os ladrões desapareceram. Roubaram tudo e eu não vi ninguém. Eu sou arrumadeira. Aqui na casa do professor Rodrigues. Na rua da Laranjeira 621. Venha depressa, seu comissário. Eles quase que me mataram. Não. O teatro de mistério tem hoje em cartazes a peça de Hélio do Soberal. O crime não compensa. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Checo se busca par sozinho. Só depois que eles desapareceram. Eu não estava bem amarrado e soltei as mãos. Roubaram tudo, não é verdade? Sim. A casa está revirada de alto a baixo. Deve ter feito uma limpeza em regra. Eu já vi que roubaram as joias da patroa. Todas as joias que ela deixou no quarto quando foi para Petrópolis. E também está faltando o cofre do professor Rodrigues. O cofre? É um cofre de aço verde que estava no canto do escritório. E naturalmente, Ladão não conseguiu abrir ele e resolveram levar ele, não? Eu conto, como foi que tudo aconteceu? Foi a coisa de duas horas. Os meus patrões foram passar o fim de semana em Petrópolis, né? Como de costume. A cozinheira e a copeira estão de folga. De maneira que eu fiquei sozinha aqui. E estava na copa quando vi um espaço na sala. Ora, os patrões levaram a chave da porta da frente de maneiras que... Os seus patrões levaram as chaves? Sim, senhor. Só ele que tem a chave da porta da frente. Nós temos mais do fundo. Mas os Ladão não entraram pelos fundos, não, senhor? Continue. E o que foi que você fez? Ah, eu não tive tempo de fazer nada, não, senhor. A porta da copa estava apenas encostada, não é? Mas antes que eu abrisse, eu ouvi uma voz de homem dizendo... Não se volte. Ficou onde está. Se fizer um gesto, leva um tiro. E como era a voz? Grave ou aguda? Ah, não sei, não, senhor. Eu só sei que era uma voz de homem. Aí, né, eu continuei de costa para a porta, tremendo, né? E eu vi outro espaço. Alguém me passou assim uma toalha por cima da cabeça e me amarrou os braços com a corda. Bom, tanto a toalha como a corda pertencem à casa. É, e depois mesmo me jogaram assim um canto da copa, como se eu fosse um saco de batata. E bati com a cabeça nos ladrilhos e quase que eu perdi o sentido. Quer dizer, quase, mas não perdeu. Quer dizer que não desmaiu, não? Então deve ter visto alguma coisa. A toalha não me deixava ver nada, não, senhor. Mas eu ouvi um espaço e as vozes dos ladrões, enquanto eles roubavam as coisas. Era assim, pelo menos uns cinco homens e uma mulher. Tinha todas assim, as vozes, tudo igual, mas outra. Mas, mas é que eu não sei como é que se chamava, não. Era Antônio, José, João, Mané, Maria e Francisca. Pelo menos foi assim o nome que eu ouvi, né? Se eles disseram nomes, foi para despistar. Continue, Severina, e depois? Depois de uma hora assim de que mexer assim pela casa, né? Aí tudo ficou em silêncio. Então eu forcei o laço e consegui soltar uma das minhas mãos, né? Aí num instante eu me levei da esconda e da toalha e corri para frente da casa. Os ladrões tinham sumido, assim como o fantasma. E a porta da frente estava fechada a chave, como antes. É, e também desta vez não há o menor sinal de arrombamento. E nem sombra de impressões digitais. Mas tudo foi roubado, sim. A joia, a capa de pele, o cofre do professor Rodrigo, tudo. Aí nem, aí eu telefonei para o distrito e... Aí estão os senhores, né? Ai, meu Deus do céu. Nada, nenhuma pista. Isso é tudo, Suzy? Bom, nós temos apanhado os ladrões de costume, né? Mas nenhum deles pertence ao bando dos fantasmas. Deve ser gente de fora. Pode ver os relatórios aí, chefe. É, talvez. Noto nesses relatórios um fator comum de veras interessantes. E qual é? Eu não notei nada, então. Todos os dez assaltos ocorreram nos bairros de Copacabana, Jardim Botânico, Laranjeiras e Leblanc. E em todos os casos, os prédios estavam vazios. Ah, é certo nesse último, em que havia uma empregada. Quer dizer que faz dois meses que começaram os assaltos? Sim, sim. Quatro em Copacabana, dois no Jardim Botânico, dois no Leblanc e dois nas Laranjeiras. Mas sem ordem preconcebida. E isso diz alguma coisa por ilustre a mim? Diz apenas que os ladrões agem em quatro bairros da cidade. Justamente aqueles onde mora gente de posses. Quer dizer que quantas chaves falsas? Não, não há chaves falsas. Mas nesse caso, o ladrão não entrou pelas portas. É o que eu penso, Pinuro. Mas então, por onde podiam entrar? Para tudo, há uma explicação lógica. Isso. Eu vou conversar com a empregada da última casa assaltada e ver o que consigo dela. Está claro que os ladrões não podem atravessar as paredes. Claro. Está bem, Sibelina? Você já me contou tudo. Os ladrões entraram quando você estava na copa preparando a sopa. Não, senhor. Não era uma sopa, não era um mingau. Ah, sim, senhor. Um mingau de araruta, não é? Não, senhor. Não, senhor. De tapioca. Tapioca? É. Foi então, né, que eu ouvi o espaço na sala. E aquela voz que me mandou ficar de costas. Uma voz fina e aguda, não era? Não, senhor. Não, senhor. Pelo contrário. Era uma voz bem grossa. Ah, então já sabemos que era uma voz bem grossa. Sim, senhor. E com um sotaque estrangeiro, não é isso? Não, senhor. É voz brasileira mesmo. Ele me mandou ficar de costas e eu fiquei. Então, eles lhe amarraram as mãos para trás. Não, senhor. Primeiro me jogaram uma toalha na cabeça. Foi depois que me amarraram. É certo. Então começaram a carregar tudo, não é? A começar pela sala. Sim, senhor. Como é que você sabe? Senhor? Você estava com a cabeça tapada? Não podia ter visto por onde eles começaram a limpeza? Mas eu não vi, não senhor. Mas eu ouvi. Passo, né? Que se arrastar, assim, aquele espaço, assim, arrastando nove, né? E ele falava entre eles, se chamando de Manoel, de José, de João, Maria, Antônio, sei lá. Eu não me lembro de outro nome. Fernando, foi o que você disse. Não. Fernando, não, senhor. Eu falei Francisco. Acho que era Francisco. Roubaram tudo, hein? Até o corte do seu patrão. E era pesado? Sim, senhor. Quando trouxeram ele para aqui, precisou três homens para carregar ele. Não tenho certeza, não, mas eu acho que estava cheio de documentos. Severina, você nunca teve com você a chave da porta da frente? Pense bem, hein? Pense bem. Não, não. Nunca, não, senhor. Só o patrão que tem uma, e a patroa a outra. A chave do patrão, eu sei como é, é patriada. E a da patroa, bom, agora é dourada, né? Agora por quê? Já tinha sido prateada também? Esse senhor, antes dela perder. Ah, então sua patroa perdeu a chave? Ah, já faço, mano, sim, senhor. Mas mandou fazer outra no mesmo dia. Ah, o senhor acha que algum ladrão encontrou a chave... Não é possível de que se vir e encontrar uma chave sem saber a que porta pertence. Mas há outra alternativa. Podiam ter roubado a chave de sua patroa. E nesse caso, os ladrões entraram mesmo pela porta da frente. Então, Suzy, interrugou os patrões de seberia? Ah, sim, chefe. Olha, a chave da senhora Rodrigues não foi roubada, não. Ela tem certeza de que perdeu quando tomava banho de mar. Com certeza? Ah, com certeza. Logo, os ladrões entraram mesmo pela parede. Não, 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 Suzy. Eu já tenho outra teoria. Ah? Estudei novamente os relatórios dos dez casos e encontrei outro fator comum. Ô, minuto, o que é que há? Sim, senhor. Sim, senhor, senhor. Estou chegando onde o Jardim Botânico. O cofre roubado na casa do professor Rodrigues apareceu num terreno vazio. O cofre apareceu? E então? Isso, está aberto. Cheio de papel de invalor. Dinheiro e polio se insumiu. Abriam ele com violência. Cerrou o fundo. Estivei toda a noite para fazer isso, não. Impressões digitais? Não, nenhuma impressão. Rombador usar o luva. Onde apareceu o cofre, Minoro? Num terreno vazio, junto do muro do Jardim Botânico. Ora, para levarem o cofre das laranjeiras ao Jardim Botânico, os ladrões tiveram que usar condição própria. Pois é, é isso aí. E não podia ter sido um automóvel. No mínimo, um caminhão de mudanças. É, mas foi muita petulância, hein. Então, me licença. O guarda mandou entrar. Ah, entra, entra aí. Ah, senhor. Podemos ser um texto. É, eu sou vizinha da casa do professor Rodrigues, nas laranjeiras. Soube do roubo e vim dizer o que vi. Faça o favor de sentar. Obrigada. O que foi que a senhora viu? Bem, eu praticamente assisti a mudança. Pois é, eu estava na janela às cinco horas da tarde de ontem, quando vi chegar aquela caminhonete amarela. Uma caminhonete amarela? Interessante. Não deve haver muitas dessa cor. Os homens estavam vestidos que nem carregadores. Eu não liguei muito e fui tratar da minha vida. Uma hora depois, ao voltar à janela, eu vi os homens metendo um cofre na caminhonete. Era o cofre do meu vizinho. E eu pensei que estivessem levando para um conserto. Os ladrões agiam com tanta segurança. Pois é, são de uma audácia sem limites. E a caminhonete, minha senhora, reparou bem nela? Viu o número da licença? O número... Ah, não, senhor, não vi. Eu não pensei nisso. Era uma caminhonete amarela com uma faixa branca no meio. Uma caminhonete amarela com uma faixa branca no meio? Sim, senhor. É, não deve ser difícil identificá-la. A menos que estivesse camuflada. Se a senhora visse novamente alguns dos carregadores, seria capaz de identificá-lo? Não sei, eu acho que não. A distância era muito grande. Depois de meterem o cofre e alguns embrulhos na caminhonete, dois dos homens entraram dentro dela, enquanto os outros dois sentaram-se na frente. E foram embora tranquilamente. Chegaram até a parar no sinal. Isso é tudo, madame? É tudo, doutor. Ah, sim, reparei noutra coisa, mas não sei se vai ajudar. Um dos homens era moreno e tinha um turbante na cabeça. Era direitinho como esses mágicos que a gente vê no circo. Veja aqui, Minoro. Em todos os assaltos, ou as empregadas ou os patrões mandaram fazer chaves para as casas. Reparem. Isso. Neste primeiro caso, a empregada mandou fazer uma duplicata da chave da frente, uma semana antes do roubo. Neste outro caso, o dono do Palacete também mandou fazer uma chave dez dias antes. Isso, isso. O Luiz Amigo tem dez anos. Em quase todos os casos. Em todos, Minoro. Agora, resta-nos saber aonde foi que fizeram as chaves. Isso, isso. Como? Ah, sim, senhor. Eu sou o serralheiro que fez as três chaves. Bom, isso, se os freguês têm certeza de que fui eu, né? O senhor compreende, eu tenho tanto serviço na loja. Duas empregadas e uma dona da casa identificaram a sua loja. Trabalha mais alguém com você? Comigo? É. Não, senhor, eu tenho um garoto. Mas é só para levar encomendas e atender no balcão. Eu sou profissional. Como se chama? Moacir, mas houve alguma coisa errada com aquela chave? Muita coisa errada, Moacir. É? As chaves que você fez serviram para um bando de ladrões. Eu estou maluco? O que eu tenho a ver com isso? Eu apenas recebi as encomendas e fiz as duplicatas. Eu entreguei aos freguês mediante a apresentação da nota. Você não trabalha assim? Posso trabalhar mal. Ué, como? Seus colegas costumam fazer chaves. Mesmo estantes, na presença dos freguês. Sei. Você, no entanto, leva mais de meia hora e trabalha nos fundos da oficina onde ninguém vê. E daí? Cada um trabalha como quer. Nem por isso diminuí a minha fregizia. Olha, eu não sei nada a respeito desse assalto, não vejo, setor. Eu cumpri apenas a minha obrigação fazendo as chaves. Se algum ladrão se apoderou delas, a culpa não foi minha. Isso é o que vivemos. Eu já tenho sua ficha, Moacir. Olha aqui. Minha ficha? Mas o que eu... O que eu sou? Você saiu da penitenciária há três meses. Andou envolvido naquele roubo da central. Você era o serralheiro da quadrilina. É. Estou vendo que o senhor é igual aos outros. Não dão mais chance aos ex-presidiários. É verdade, eu já fui ladrão, mas... Eu me regenerei. Eu estou agora trabalhando direitinho. Por esses documentos, mesmo que você abriu a sua loja, há dois meses apenas. Ora, foi justamente há dois meses que começaram a haver assaltos. Ora, simples coincidência, eu juro. Onde arranjou dinheiro para abrir a loja? Um amigo me emprestou. E como é o nome desse amigo? Ah, eu não posso dizer, não. Ele me pediu que não dissesse a ninguém por causa do imposto Brahim. Sabe eu? Mentira. Diga-me o nome de seu cúmulo e o senhor vai se arrepender. Eu não digo mais nada, viu? Vocês não têm provas contra mim. Eu quero é um advogado. Pode ficar certo de que o meu amigo vai me tirar daqui. Prendemos todos os quatro segaleiros. Parece que estamos na pista certa. Uma das lojas de Moacir fez as chaves para os três apartamentos roubados em Copacabana. E as outras estão localizadas nas laranjeiras, no Jardim Botânico e no Leblon. Isso foi ótimo, né? Mas quer dizer que nenhum do Seraê o confessou, né? Nada, não. Moacir está apavorado por ser um ex-presidiário. Mas ainda não falou. E talvez não chegue a falar. Mas não fala por quê? Porque já entraram com ordens de habeas corpus a favor deles. Temos que atender ao juiz e soldar os pássaros. E o meu amigo conversou com o advogado? Conversei. Isso não adiantou, Nuro. E é o doutor Mário, um velho amigo no nosso. Advogado de Porta de Xadrez, montanhoso. Não fui capaz de descobrir quem está pagando. Mas há alguém por trás disto tudo. Dizem que tem alguém por trás do Seraê. E a caminhonete comercial? É o mais provável. Deve pertencer a alguma loja ou depósito. Houve dez roubos nestes últimos dois meses. E os ladrões devem ter um local para guardar o produto dos assaltos. Talvez uma loja ou um armazém. A caminhonete deve pertencer à organização. Isso, isso. E até agora não pareceu nenhuma da joia robada. O Sabido deve estar fazendo estoque, né? Era nisso que eu estava pensando, Nuro. Os ladrões, ou pelo menos o chefe do bando, devem ter algum emprego rendoso. Isso. Quem sabe? Talvez até seja um capitalista. Ora, é. Por que estão me prendendo ainda? Meu advogado já entrou com a ordem de habeas corpus. Toma, deixa eu ir embora. Você está livre. Eu queria apenas me despedir de você. Ora, não venha com truques, inspetor. O senhor não me pega desprevenido, não. Eu não tenho nada a ver com esses assaltos e não quero ser o bode expiatório. Você não será o bode expiatório, moça. Eu sei que você pertence à quadrilha. Ora, sabe nada. Tudo isso são coisas da sua cabeça. Eu vou lhe contar como é que vocês trabalham, moça. Agora já estou de posse da chave do enigma. Quero preveni-lo para você tomar as suas precauções. Sabemos que alguém emprestou dinheiro para você abrir a loja. Mas, muito dinheiro. Pois você também pagou as despesas das outras três lojas de chaves envolvidas no caso. Seus colegas de profissão confessaram isso. E daí? É verdade, sim. A minha ideia era fazer uma cadeia de lojas. O plano é muito interessante, moça. O que? Seu amigo é que teve a ideia, não? Hum? Cada vez que você atende a um freguês com possibilidades, faz duas chaves novas, não apenas uma. Uma, você entrega ao freguês, mas a outra fica em seu poder. Depois, é só aproveitar a ausência dos moradores dos prédios e fazer a limpeza. Mas como é que eu ia saber quem tinha a possibilidade? Simples. Há sempre um olheiro no seu balcão. Cada freguês que deixa a encomenda é seguido na saída até que o Mironi localiza a residência dele e verifica para que fechadura é a chave. Quando a residência é rica, o Mironi dá o serviço e você faz a duplicada. Mas eu... Por que empalideceu, moça? É... Não é porque eu acertei em cheio? Pois são essas as chaves do enigma. Tendo em seu poder as verdadeiras chaves da porta, vocês podem entrar e sair facilmente em qualquer residência vazia. Não há nenhum truque na história. Quando aquela testemunha me falou, num mágico moreno, de turbante, fiquei preocupado. Mas também já decifrei esse mistério. Era um de vocês que tinha acabado de fazer a mudança e ainda estava com uma rodilha na cabeça. Bom, na verdade, o senhor não pode provar nada. Se quiser me prender, arranje provas melhores. Pronto, chefe. Aqui estou. O comissário me disse que... Suzy, siga este homem. Ah, sim, senhor. Eu assustei contando-lhe tudo para obrigá-lo a procurar o homem que está por trás disto tudo. Tenha certeza de que ao sair daqui, ele nos levará até o chefe da quadrinha. Você deve seguir e verificar onde é que ele entra. Ah, legal, chefe. Pode deixar. Deixa por mim a cor. Para onde vamos, patrão? Siga em frente, chofer. Vamos pelo Jardim Botânico. O senhor não quer me dizer logo para onde vai? Eu não tenho muita gasolina. Tá bom, tá bom. Eu vou para a estrada do Dona Castorina. Sabe onde é? Ah, sim, senhor. Fica ali atrás do Jardim Botânico. Como quem vai para a vista chinesa, não é? Não tem mosquito, não. É que eu não sabia que o senhor ia fazer uma excursão, não é? Eu vou para a vista chinesa. Ah, é você, Monsir? Eu pensei... É, me soltaram agora mesmo, o advogado sabe... Foi eu quem mandou o doutor Mário arranjar a ordem de avesso-quapos. Entra aí. Você falou alguma coisa? Obrigado, obrigado. Não, senhor, eu não bati com a língua nos dentes. Mas o inspetor sabe de tudo, hein? Ele disse direitinho como era o plano. Lá debaixo. Minha irmã está na cozinha. Não quero que ela escute. Olha, eu vim direto para aqui para avisar o senhor. Por pouco me faziam confessar. Ô, senhor Marcos, eu tenho medo, hein? Não gosto de covades, moça. Mas eu... Melhor talvez seja você sair por rio. Tudo está correndo bem e eu não quero... O que foi? Ouviu alguma coisa? Sim, eu tive a impressão de que alguém abriu e fechou a porta da frente. Tem certeza de que não foi seguido? Não sei, eu não reparei nisso, eu acho... Muito bem, amigos. Levantem as mãos, hein? É a colher. Maldição. Não faça nenhum gesto, hein, rapaz? Vou algemar. Espera aí. O senhor não quer. O senhor é um dos detetivos. Não adianta reagir. Claro, moça. Você é um idiota. Estamos presos. O moço. Acrestou os meus puços. Pode botar os braceletes. Isso. Toma, que... Pouco! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, pois não, pois não. Mas eu não levei ele pra nenhuma casa, não. O homem saltou no meio da estrada Dona Gastorina. E pelo que observei, continuou o caminho a pé, sabe? Foi um banho e tal. Pronto. Foi aqui que o freguer saltou. Aqui? É. No meio do mato? Não há nenhuma casa por perto. Pois é, eu também me admirei. Mas foi aqui que ele ficou. E se o gai dizer que não esperdeu a pista... Espere, espere. O chofer disse que ele continuou em frente. Não haverá nenhuma residência retirada e... Ah, olha, 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 espetor. Tem uma porção de casas por aí. Mas eu não vi onde foi que ele entrou. Olha, tanto podia ter entrado numa casa dessas, como podia ter seguido para além da granja. Granja? Onde é essa granja? A granja Galo de Ouro. Olha, fica ali adiante. É a residência do proprietário. É uma casa amarela com uma faixa branca no meio. A granja Galo de Ouro. Bom dia. Deseja alguma coisa? Bom dia, senhorita. Sou um espetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Polícia? Olha, eu acho melhor chamar o meu irmão Marcos, que é o dono da granja. Posso, por favor, de entrar? Com licença. Quem é, viu? Bom dia, senhor Marcos. Eu sou da polícia. Estou à procura de um fugitivo. Ele foi visto correr para estes lados ontem à tarde. Um fugitivo? Sim. Não, eu não vi ninguém. Você sabe de alguma coisa, meu irmão? Eu? Não, eu não sei de nada. Mas... Mas? Minha irmã é muito nervosa, inspetor. Pode ir para a cozinha, meu bem? Eu me entenderei com o inspetor. Sim. Eu tenho tanto medo da polícia. Por favor, Marcos. Você não está envolvido em complicações, está? Não, Polinha. Claro que não. Ah, vai lá para dentro. Já me conhece, senhor Marcos? De onde? Não, não tinha o prazer. O senhor não se apresentou agora mesmo? É, eu disse apenas que era da polícia, mas não é meu nome. Só me apresentei a sua irmã. Tem razão. Já o conhecia de fotografia. Mas conte-me, essa história de um fugitivo é verdade? Pode falar francamente. Eu estou disposto a colaborar. Contando que o senhor não envolva minha irmã nas investigações. Ela não sabe... Ela não sabe de quem? Não deve saber de nada. Fale aí, quem é o fugitivo? Não se trata propriamente de um fugitivo, senhor Marcos. Trata-se de minha assistente que desapareceu ontem à tarde. Ah, temos razões para acreditar que ela entrou aqui ao perseguir um criminoso. Entrou aqui? É, mas não é possível. E por que o criminoso viria à minha granja? Nós somos gente de direito, inspetor. Vivemos do nosso trabalho. Temos uma criação de alas. Eu sei, eu sei. Vi os galinheiros lá fora. Tem certeza de que não entrou ninguém na propriedade ontem à tarde? Certeza absoluta. Não, não, não. Sinceramente, eu não sei de nada. Se o senhor não acredita em mim... Pode revistar a granja. Não, não será necessário, senhor Marcos. Existe outra propriedade por aqui? Sim, sim, sim. Logo ali adiante, a granja do Neponuceno Flores. Na janela, o senhor pode ver a estufa. Quem sabe? É, pode ser. Muito obrigado por tudo. Se houver necessidade, voltarei a abusar dos seus préstimos. Claro. Estou vendo que o senhor tem a maior boa vontade do mundo. Passe bem, senhor Marcos. Passe bem, inspetor. Eu espero que seja mais feliz na granja do Neponuceno. Nada, não, Mr. Amigo. É, menor. Não vi nada suspeito. Mas há qualquer coisa com esse rapaz. Disseria que ele estava com medo do que a irmã nos ouvisse e pudesse pensar. Há qualquer coisa com ele. Então nós vamos em frente, não? O chofé está a nós à disposição. O que nós vamos fazer agora? Dar a voz de prisão para o proprietário? Não, não. Ainda não temos certeza de que ele seja cúmplice. E os ladrões podiam ter obtido também uma duplicada da chave da caminhonete. Vamos embora. Nós vamos embora, mas... E voltaremos de noite, quando todos os gatos são partos. Você entende? Voltaremos de noite para dar uma bosta. Isso. 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 Marcos, fala francamente comigo. Eu estava atrás da porta da cozinha. Eu vi tudo. Não se preocupe, Gilmar. Já lhe disse que foi um engano. Um simples engano da polícia. Você viu alguém entrar aqui ontem à tarde? Eu também não vi. E ninguém pode provar o contrário. Mas eu estou achando isso tudo até o... Lá se lhe dar, querida. São dez horas. Eu ainda quero ler um pouco. Está bem. Você sabe o que está fazendo. Boa noite. Boa noite. Agora vamos ver se o meu revólver está em ordem. Tenho a certeza de que eles voltarão esta noite. e quero estar prevenido para receber. Venha por aqui, Minoru. Entraremos aqui por trás. Nem que seja preciso atravessar esse galinheiro. E o Johnny Ternigo não encontrou alguma coisa na garagem? Nada, nada. Examinei a caminhonete. Mas não tem nada suspeito. Já agora, eu estou procurando apenas as provas do roubo. Estou procurando o corpo de Suzy. Isso, isso. Isso. Sim. E o senhor acredita que... Então que eles fizeram... É o mais provável. Devem ter se livrado de Suzy. Mas pagarão caro por isso. O que está fazendo? Vamos atravessar por esse buraco. Do outro lado... Seguimos apanhados pelos cachorros. Temos que atravessar o galinheiro. Mas se vai atravessar o galinheiro, o galinha vai fazer um barulho caro não, Minoru. Não. Creio que as galinhas foram retiradas deste galinheiro... E ainda não as trouxeram de volta. Parece vazio. Isso, o galinheiro está vazio, realmente. Olha, cuidado com a arma, inspetor. O chão está todo remexido, está todo pisado pelas árvores. Está todo sujo. Era disso que eu estava reparando. Veja, Minoru. Nenhuma terra melhor do que esta para ocultar indícios de ter sido remexida. Um buraco no chão do galinheiro... Vá para o tamanho, vá para o tamanho. Não vou ser Minoru, porque eu vou ficar à guarda da granja. Pegue o carro e vá buscar reforços. Eu ficarei tomando conta da saída. Marcos, Marcos, onde está você? Estou aqui na sala. Você também ouviu? Sim, eu vi tiros lá fora. Eu olhei, mas não vi. Não foi o que entrou lá. No entanto, estamos correndo perigo. A coisa esquentou demais e precisamos fugir daqui. Fugir? Por quê? Não, por que adiamos de fugir? Temos que escapar da caminhonete antes que eles voltem. Tenho certeza de que foram buscar reforços. Bem, não adianta, Marcos. Olha só, os quatro pneus estão vazios. Maldição. A inspetora riu os pneus. Onde estará ele? Estou aqui, Marcos. Protegido pela sombra. Largue esse revólver ou vai se arrepender. É melhor obedecer, meu irmão. Eu não entendo nada, mas confio em você. Sei que você não pode ser um criminoso. Está bem, inspetor. Eu me entrando. Eu não devia ter tentado fugir. Revistei a granja de alto a baixo e encontrei o depósito da quadrilha. Um galpão aparentemente servido para guardar caixas vazias, né? Estava cheio de objetos usados. Aí eles me atacaram e eu perdi os sentidos. O que é que você nos diz a isto, Marcos? Ainda pretende negar? Eu confesso pertencer à quadrilha do fantasma. Mas só isso. Minha irmã não sabia. O chefe continua solto e o senhor jamais descobrirá quem é ele. Foi ele quem atacou a sua assistente. Foi o fantasma quem teve a ideia dos roubos e financiou as lojas de chaves. Nós éramos apenas cúmplices dele. Eu não sei o nome dele nem onde mora. E a estas horas ele está muito longe daqui. Não acredito nisso. Não há nenhum chefe. Você está querendo tirar o corpo fora. Eu apenas emprestava a caminhonese para os roubos. E quem matou o serralheiro? O serralheiro? Sim. Existe um corpo naquele galinheiro. É de Moacir. Vocês o mataram. Bem, o chefe o liquidou com medo que ele falasse. Moacir estava nervoso e o chefe... Olha, Vilma. Mais cedo ou mais tarde eles iam me pegar. Você ignorava tudo. Mas há dois meses que eu trabalhava para o fantasma. Eu não acredito. Eu não posso acreditar. Então aquele homem em moreno alto... Que vinha aqui às escondidas... Você ouviu? Não devia ter visto. Sim, eu vi o bandido. Eu vi duas vezes pelas costas. E uma noite ouviu dizer que pertencia à polícia. Você pertencia à polícia? Eu acho que a garota está dizendo o seu origem. Oh, meu Deus. O que foi? A voz do japonês. Foi essa a voz que eu ouvi naquela noite... Quando o fantasma visitou meu irmão. Sim, foi a voz do japonês. Essa mulher está maluca da cabeça, não? O que era o mar com isso? Sim, fui ele, inspetor. Foi o japonês, meu irmão. Era apenas cúmplice. Sim, para com isso, não. Para com essa história. Eu não sou nenhum, nem outro. Eu nunca fui fantasma, não. Para mim, esse chefe não existe. Existe sim, ouro. E agora posso revelar a sua verdadeira identidade. Marcos admitiu que a irmã estava sozinha na cozinha... Quando Suzy aqui entrou. Logo, ela é a autora intelectual do plano. Eu? O senhor está doido. Tudo se esclarece, mozinha. Seu irmão formou a quadrilha graças à sua orientação. Você teve a ideia dos assaltos. E esteve presente a todos eles. A empregada da última casa assaltada disse que havia uma mulher na... Era você. Claro que você tinha que estar presente para orientar seus comandados. Também foi você quem atacou Suzy, surpreendendo-a pelas costas. E liquidou o serranheiro com medo por falar-se. Minha irmã não tem nada com isso. Fui eu que fiz tudo. Parece que não adianta mais eu me fingir de inocente. Obrigada, Marcos. Afinal de contas, fui eu quem meteu você na entrega. Sim, setor. A ideia foi minha. Ocorreu-me num dia em que mandei fazer uma chave no serranheiro. Eu fiquei imaginando o que aconteceria se ele ficasse com uma duplicada. Daí eu tive a ideia de formar uma quadrilha. Eu mesma, às vezes, era quem seguiu os fregueses para ver se a casa dele valia a pena ser assaltada. Também fui eu que matou Moocir pelos motivos que o senhor conhece. Meu irmão quis me proteger, mas as provas contra mim são muito fortes. Eu também sei entregar os pontos quando é necessário. É uma pena que eu não tivesse acertado aqueles tiros no senhor e no... ou no japonês. Se tivesse acertado, vocês não estariam aqui para me acusar. O que você acha, Minoru? É uma pena. Uma moça tão inteligente e tão bonita tem que ser dado pelo caminho do mar. Inteligente? Ah, eu não sei, Minoru. Acho que se ela fosse realmente inteligente, saberia que o crime não compensa. Isso, isso. Muito bem, Minoru. Pode levar os dois para o xadrez. Isso. Vamos andando. Vamos lá. Vamos lá. O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Crime Não Compensa. Tomaram parte no espetáculo de hoje, os seguintes artistas. Auriceia Araújo, interpretando Seberina. Vizinha, Iará Jordão. Geraldo Avelar Moacir. Carlos Leão Marcos. Laio Júnior, Chafer. Neida Rodrigues, Vilma. Lourdes Santana, Suzy. Cauê Filho, Minoru. Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Renan Fontes. Sonoplastia José Marques. Assistente Aldir Santana. Contra-regras Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão Daisy Lucid. O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às nove e cinco e às segundas-feiras às vinte e duas e cinco em reapresentação. O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às vinte e duas e cinco em reapresentação.